Volta o time do Santos, lançamento, condição legal, sai o goleiro, olha o gol vazio! Para cobrança, Mirales pé direito! Já pra você, lá vem o Santos, lá vem o Santos com o Mirales! Gol! Bola do Bill na frente com o Mirales, entra na área, sai o Fernando, o prazo, o toque! Gol! Duas partes da tabela de classificação, enfiada de bola na frente com o Mirales! Gol! Legal do Fluminense, olha a bola chegando lá no campo de ataque, o Santos a busca e o toque pro gol! Deixa pelo meio, cruzamento pra ele, dominou no peito, apareceu também, olha o chance! Passamento pelo meio, falhou o zagueiro, sobrou o Mirales, cima o goleiro, abatida! Aí o Neymar recebe, se manda Mirales, o passe é pra ele! Penta pro Guilherme, faz o cruzamento pra área, Neymar dominou, olha a chance do Mirales! Fica com mais ângulo pro cruzamento, jogou lá pra dentro da área! Bola, bate Mirales, gol!